Salve, salve rapaziada, tô aqui com o mano Pedrinho com narguilha e o meu tá aqui encostadão certo Nós tá aqui no domingão mano, sem fazer nada, parado, só fumando nargues e aproveitando Tem que fumar, tem que fumar, Pedrinho aí na voz, fala alguma coisa aí Pedrinho Salve rapaziada, aí ó, só dragão só, calma aí, calma aí, pegar aqui certinho, quiser ó, salve rapaziada Meu grau Deixa bastante like, se inscreva no canal, porque mano, hoje é domingão mano, hoje eu tô aqui E mano, tá saindo água bem no meu narguilha, ah não, não é não, tô chapado já, foi mal aí galera Tá o Pedrinho ali, tá meio escuro mano, mas não dá nada não, é importante, ó, fumação, dragão Esse daqui é meu narguilha e aquário, tá ligado, coloquei o nome dele agora, vou dar Foi um nome que eu coloquei nele, certo? Pedrinho tá ali, o Pedrinho tá de volta aí, que fique bem certo Nossa senhora, agora vai ter uma disputa qual, mano, vai ter uma disputa aí, qual narguilha e fumacinha mais, se é o meu ou dele Então deixa aí nos comentários, é, o dele é o Bach, o meu também, Zé, ó Vai ter uma disputa qual que fumacinha mais, demorou? Então deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, mil graus Nossa senhora, que chave pra você Mano, tem um problema do Pedrinho, tá ligado? Porque mano, ele dorme a tarde inteira, Zé, dorme pra caramba Liguei umas quatro vezes pra ele, ele só sabe dormir, passou de meio dia, o Piá dorme de uma hora até seis horas Da noite aí, o cara é zica, mano Vai brincando Meu, também fumacinha, Zé, não é só você não Meu, também fumacinha, Zé, não é só você não Tô no topo, estoura traçada entre sangue e vinho Viver sem lei nunca vou ter, presta atenção, nós já passamos do topo, olhei pra baixo pra poder te ver Yeah, 35 anos, me sentindo com 50, quase 300 letras, foi poucos que me ajudou Cheguei aqui no Paraguai, só não quero voltar armado, se não entro bala nessas porra que me abandonou Isso é inaceitável, meu sotaque te atingiu, nosso sotaque é lindo, sou Nordeste, sou Brasil Dialectologia, psicofonia, psicologia, psicofatia, antropologia, esquepologia, só não vem tirar meu time Então é isso rapaziada, se inscreva no canal e deixa bastante like Eu fiz o clipinho aí, então mano, se vocês querem uma disputa entre Narguile, entre o meu e o do Pedrinho Deixa bastante aí nos comentários Que talvez no outro final de semana nós pode postar esse desafio aí e tal Então é isso galera, valeu, fui, até o próximo vídeo Tchau